Agora sim, que decidiu o adversário do Sérgio. Exatamente. Bom, Minas, quarto lugar no campeonato, o Corinthians está na sétima colocação, tudo levava a crer que o Minas fosse passar, não é? Mas não foi isso que se viu dentro de quadra. A equipe do Corinthians jogou parelho o jogo inteiro, foi até o terceiro quarto. No meio do terceiro quarto para frente, nesse momento aí, 60 a 56 para o Corinthians, o Alex emeteu essa bola de três, deixou um ponto de diferença e depois desandou. Aí, meu irmão, entrou no quarto período e o time do Minas não conseguia marcar sextas, ficou preso nos 59 pontos. Enquanto isso, o Corinthians foi abrindo e depois não teve como segurar mais. O Corinthians conseguiu fazer, portanto, os seus pontos e vencer a partida, dando números finais a esse importante jogo na capital, aliás, capital mineira, lá em BH, eu ia falar capital paulista, o jogo foi lá em Minas, 105 a 90, 15 pontos de diferença. De todos os clubes que jogaram as quartas de final, o César Franca foi quem conseguiu o maior número de pontos, 25 pontos de vantagem em relação ao seu oponente, ou seja, um ataque muito poderoso, uma defesa grandiosa também. Mas a equipe do Minas também sofreu aí com o ataque corintiano, 105 a 90, portanto, são os números finais dessa partida ocorrida ontem lá em BH. Destaque para o Alexei, cara, ele jogou muito. O Alexei ontem destruiu dentro de jogo, deu assistência, meteu bola de três, até não poder mais, mas infelizmente não conseguiu trazer a vitória para o seu time da casa, o Minas. E agora o Coringão vem a Franca amanhã enfrentar o César Franca basquetebol, Samuel. Pois é, jogão, né? Uma boa diversão aí também, um bom atrativo para todos aqueles que podem acompanhar esse jogão de logo. Exatamente.